Fala galera, se você tá vendo esse vídeo aqui agora, esse vídeo faz parte de um dos melhores momentos lá da live Tá na live lá na Twitch, o link vai tá na descrição Cola com a gente lá e acompanha meu trabalho por lá também, valeu! Qual joguinho que o direito tá jogando? Não é um Tiago, eu já tô jogando pelo follow Ah, por Elden Ring, né? Ah tá, é Ah cara, já fiz tudo no jogo já, a direita Peguei todas as armas, todas as paradas Pra mim o jogo, só esperando DLC, rapaz E aí Ô filhazinho de frango, se você for começar a jogar de tanque, Alemanha basicamente, agora avião pode ser a Funda 3, que pode ser também a própria Alemanha, Soviética e Inglaterra Olha lá, como é que é só virar a barriguinha, tá vendo? Radar, ó, do cara, ó Caralho, a bagunça ali na frente, velho Ah, foda-se Vou voltar Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Não quero limpar a barriguinha, eu acho que vou dar um batom Vamos lá. O inimigo está chegando perto da vitória. O inimigo está chegando perto da vitória. O inimigo está chegando. O inimigo está chegando perto da vitória. 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 O inimigo está chegando perto da vitória.